Marquinhos, é um teste de fato, né? Um teste de fato, a equipe adversária mostrou qualidade, quer que você absorva exatamente de um resultado, não só do resultado, mas da dinâmica de jogo, com todas as questões adversas, gramado, falta de condicionamento ideal para o início de pré-temporada. Muito bem colocado, Edson. É um segundo jogo em que enfrentamos o vice-campeão paranaense atual. Um time muito bem treinado pelo Estorion, um time muito bem armado, uma equipe experiente, com jogadores experientes, decisivos e com muita força. E é o segundo jogo com adversidades, como foi bem citado. Campo encharcado, condições climáticas ruins, e início de temporada. Tenho dito isso, que nossa pré-temporada termina no sábado, frente ao operário. Então, sabemos de todas as dificuldades. Agora, o que gostei em relação de evolução do jogo passado foi justamente ter enfrentado uma equipe qualificada como a equipe do Maringá, ter saído atrás no placar, né, e ter tido o equilíbrio emocional, o equilíbrio tático, e uma qualidade técnica maior, mesmo com todas as diversidades apresentadas. Primeiro tempo, principalmente, Marquinhos, dava a impressão, os jogadores, por ser um time muito leve, tentavam tocar a bola, e aí a bola parava na poça d'água. Aí o time tentava a bola mais longa, né, o Pedro Quim até tentou, enfim, o time todo. E na segunda etapa, deu a impressão que você colocou o Negeba do outro lado, e ali foi que o Curitiba encontrou as melhores jogadas, né. Como o Edson falou, apesar de todas as diversidades, o time consegue a segunda vitória, e para o time que está em formação, qual a importância de começar o campeonato vencendo já com duas consecutivas? Traz a confiança, né, Osmar, acho que muito bem também citado, da questão tática, né, as movimentações, as trocas que houveram no decorrer do jogo, procurando desvencilhar da proposta de jogo do Maringá, e taticamente, principalmente no intervalo, uma quebra de sistema, sem a troca de peças que tivemos, que colocar o Negeba caindo para o lado direito do nosso ofensivo, né, e alternando ele para o setor esquerdo, em cima dos laterais, com o Rafael Lucas também saindo da centralização e caindo pelo lado do campo, para que pudesse até abrir mais o meio para Pedro Quiem, para Alain Santos, depois para Dudu, né, e o Rodolfo que entrou, para que nós tivéssemos essa qualidade de jogo. No primeiro tempo, encontramos dificuldade, uma marcação muito bem feita pela equipe do Maringá, com uma dificuldade de passe, né, e na posse de bola, porque o campo estava encharcado, então não conseguíamos manter a posse de bola, e aí tivemos que mudar a estratégia, com bolas alongadas, com trabalho de bola longa, né, e mesmo assim nós havíamos, ou estávamos perdendo a disputa de primeira, e principalmente de segunda bola. No intervalo, reajustamos as linhas, aproximamos mais o time, o time e tivemos um controle maior do jogo, né, alcançamos a virada, conseguimos o terceiro gol e poderíamos até ter aumentado o placar. O Marquinhos, parabéns pela vitória. No segundo tempo, a gente viu uma aproximação um pouco maior, né, dos homens de frente, principalmente ali do lado esquerdo do ataque. É mais ou menos isso mesmo que você orientou eles e que talvez o gramado impediu no primeiro tempo? Exatamente, Julinho, exatamente. Aproximar essas linhas, né, e fazer com que tenhamos aí esse trabalho pelo lado do campo com velocidade, com triangulações, com tabelas, procurando envolver o adversário. A gente estuda os adversários e procura sempre trabalhar em função do adversário. Claro que não contávamos e não está previsto os trabalhos realizados nas condições climáticas no qual se desenvolve o jogo e hoje tiveram essas adversidades. Mas o time teve um bom comportamento apesar das adversidades e dentro desse início de temporada, buscando essa evolução, entendendo que ainda erramos, né, tivemos uma queda de performance no primeiro tempo, onde o Maringá controlou o jogo durante os 15 minutos finais, poderia até ter levado o placar de intervalo à frente, né, mas nós soubemos também mesmo, tendo uma queda de performance neste momento, taticamente nos comportar bem e fisicamente também, né. O time é o segundo jogo que, depois dos 30 segundos do tempo, há uma queda de performance física e isso condiciona diretamente a parte técnica e tática do adversário e o nosso time numa evolução. Então, acho que muito bem aproveitada a pré-temporada tem sido, para que essa equipe tenha um ganho, não só para o jogo de estreia, não só para a segunda rodada, mas principalmente dando lastro para uma temporada que nós entendemos que seja boa por toda aquela proposta que foi feita, pelo comprometimento do grupo, comprometimento desses atletas, a diretoria cumprindo com as suas obrigações, com as suas responsabilidades e de uma forma como um todo o clube tendo um crescimento no ano de 2015. Marquinhos, para você, como que é rever a torcida, ainda mais com essa vitória, como foi hoje? Até durante a semana, o Vaná contou para a gente que você tem pedido aos jogadores para reaver um espírito de batalha, de vitória aqui dentro do Couto Pereira. Queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa performance e também uma segunda pergunta rapidinho. Se você acha que, pela postura que o Negueba teve no jogo de hoje, se ele pode ser escolhido também o cara da rodada? Olha, em relação à primeira pergunta, acho que não pode ser diferente. Desde o meu retorno no ano passado, nós temos buscado essa identidade novamente dentro do Couto Pereira. E, numa nova formação de grupo, de equipe, não poderia ser diferente. Eu tenho pautado as conversas, as palestras, muito em cima desse tema. E é muito prazeroso, o sentimento de voltar ao Couto Pereira e ver o nosso torcedor, mediante todas as dificuldades climáticas, se fazendo presente, incentivando. Me surpreendeu, no momento em que sofremos o gol, não houve crítica, pelo contrário, tem que parabenizar o nosso torcedor, parabenizar o torcedor do Curitiba, porque vibrou, incentivou, acreditou e se fez presente. Até esperava, em função da condição climática, menos torcedores. Mas aqueles que vieram e se mostraram do primeiro ao último minuto, incentivando, estão de parabéns. E deixo aqui o agradecimento, porque, sem dúvida nenhuma, é uma torcida que faz a diferença. Em relação à segunda pergunta, acho que o Negueba teve uma performance principalmente melhor no segundo tempo, em função até da quebra de sistema que fizemos. Um primeiro tempo que ele errou algumas situações técnicas, de jogo, que tem que ser corrigidas, até táticas, e expôs o lado do setor direito do Ivan, até o qual saiu o gol, por parte da equipe do Maringá, numa jogada lateral, que nós havíamos identificado, e era para ser fechado aquele espaço. Mas ele foi bem, acredito que está numa evolução, mas, assim como ele, todos os atletas buscam essa evolução, e estão de parabéns. Marquinhos, contra esse Maringá, é a primeira vitória do Curitiba. Coincidência, o Maringá tem o mascote, é a Zebra. Zebra deu trabalho, deu até a impressão que ia dar Zebra de novo aqui. É uma equipe, como eu falei, uma equipe muito bem armada, muito bem trabalhada pelo Estúdio Honro. Uma equipe que não à toa conquistou um vice-campeonato, decidido nos pênaltis, contra uma forte equipe também, que é a do Londrina. e nós sabíamos da dificuldade, da diversidade, e quase deu Zebra. Mas estávamos preparados, acho que o grupo apresentou-se bem, principalmente na questão emocional, porque você sair atrás do placar em casa, se você não tem um equilíbrio emocional, que busque a concentração, há um desmanche tático de jogo, e a tendência é oferecer ao adversário uma maior condição da vitória. E a gente tem buscado isso com essa nova formação, esses trabalhos diários, de que mesmo atrás no placar, ou ocorrendo uma diversidade no placar, a gente tem que manter o equilíbrio, e uma postura para que possa ir buscar o empate, e posteriormente a vitória, como ocorreu no jogo de hoje. Marquinhos, o Alex deu uma entrevista à Gazeta do Povo, ao Leonardo Mendes Jr., nos últimos dias. Talvez até antes, ela foi publicada agora, mas antes do jogo de hoje, do jogo lá contra o Nacional também, a respeito das categorias de base. Disse o Alex que o Curitiba teria preterido, neste momento, as categorias de base. Não parece ter sido isso exatamente, porque hoje 12 jogadores entre os titulares e os reservas estavam à sua disposição, formados aqui no Curitiba, né? É, na verdade eu não vi a matéria, não sei nem do teor o qual se trata, porque estava focado e concentrado para o jogo, então, mas eu acho que nós temos falado sobre isso, essa recuperação da categoria de base, reestruturar a categoria de base e interagir ou integrar, principalmente, a base com o profissional. E nós temos feito isso, né? Na presença do professor Medina, do Mazuco, a gente tem feito esse trabalho, haja vista que nós, e principalmente através do professor Medina, foi montado o Sub-23, justamente para que tenha esse elo, né? De aproximação e que possa fazer com que esses atletas, eles terminem a formação. Então, nós temos um grupo jovem, com muitos jogadores da base, e um Sub-23, comandado pelo Tcheco, né? Que vai ter um calendário, né? Não vai ser simplesmente uma categoria lançada dentro de um clube. Pelo contrário, tem um objetivo, tem um comando, tem um calendário, e tem esse elo de ligação com o profissional. Então, é de suma importância. Claro que há uma expectativa grande em relação às categorias de base, ainda mais de um Curitiba, que é um clube formador e revelou grandes jogadores. Mas há de se ter calma, paciência, porque só agora nós estamos vendo um Rafael Lucas se firmando, um Lucas Claro que tornou-se realidade, um Vaná, um Bonfim, né? Então, jogadores que chegaram, que são da categoria de base, que estão alcançando espaço. Nós temos aí, acho que do elenco de 32 jogadores, se não me engano, são 13 ou 14 atletas formados na base, né? Oriundos da base. Então, isso tem uma representatividade muito grande. Marquinhos, na maneira como o teu time joga, você usa muito os laterais, né? O Ivan, excepcional no apoio, você está corrigindo a parte defensiva dele agora. E quando você chegou, o lateral titular do Curitiba era o Denner. E aí você colocou o Carlinhos, fez a mudança. O Carlinhos, o ano passado, já esteve muito bem. No jogo de hoje, se pegarmos os números, o Carlinhos foi perfeito, ele não errou uma bola na defesa, ele atacou, fez cruzamentos. Eu não sei se você gosta de falar de jogador individual, mas só a vitória pessoal tua, essa de fazer essa troca, e o Carlinhos a cada jogo está crescendo mais. Hoje, por exemplo, talvez tenha sido o melhor jogador em campo. Na oportunidade do ano passado, o qual eu cheguei, pedi, né, 4, 5 jogos para analisar a nossa equipe. Antes do compromisso pelo brasileiro. Tínhamos o jogo da Copa do Brasil, mas entendia e revendo as partidas, que nós tínhamos esse setor a ser melhorado. Principalmente na questão ofensiva de jogo. E aí optamos pelo Carlinhos, que buscou a afirmação, houve uma evolução, e busca ainda essa afirmação, essa confirmação. Mas é importante nós trabalharmos com esses atletas, tanto Ivan, Carlinhos, Paulo Otávio, que é mais um atleta oriundo da base, que tem se destacado em treinamento. O Norberto, que vem fazendo um trabalho de transição já. O próprio Rodrigo, que encontra-se no Sub-23. São jogadores que a gente tem trabalhado, tem conversado, para que possa ter uma postura tática até melhor. Porque o jogador, o lateral brasileiro, ele tem como primeira função o atacar. E às vezes esquece de defender. Onde seria a sua primeira função, e tem que ser. Então, por conta disso, a gente tem executado trabalhos aí, para que possa evoluir esses atletas. Bom, Marquinhos, exatamente em cima desse seu fecho, claro que não esquecendo tudo que o Carlinhos fez, e essa evolução que ele teve, como destacou o Osmar, mas hoje as principais jogadas do Maringá, eram exatamente nas costas dele. É mais pela função do que o Carlinhos faz? De ser aquele lateral ofensivo, ou é um ajuste ali que só o tempo vai dar? É o ajuste, Juninho. Eu acredito que ainda, e é normal, né? Nessa forma de jogar, ainda dá aquele ajuste fino, né? Tático de jogo. Então, é só encontrando as adversidades, é revendo amanhã a partida de hoje, com frieza, que nós vamos analisar, estudar, e corrigir. Porque houveram erros, tanto de um lado quanto de outro, haja vista que o gol do Maringá foi de uma jogada de profundidade nas costas do Ivan, e tivemos duas situações no segundo tempo, nas costas do Carlinhos, que poderia ter um perigo maior, né? Em relação à partida. Mas é um ajuste fino que tem que ser feito, e que é compreensível, né? Nesse início de temporada, com uma nova formação de equipe. Valeu, gente. Obrigado.